E aqui em Cuiabá, uma casa abandonada, um verdadeiro mocó, vira pesadelo para moradores do Grande Terceiro. O imóvel virou um ponto de encontro de usuários de drogas, como mostra o Fernando Moreno. Olha os artistas aqui, né? Estavam com calor, tudo tiraram a camisa. Na tela do cadeia. A casa que vocês estão vendo aí, essa casa está localizada aqui na rua Rio Mutuca, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. Esta casa, ela está sendo um problema sério para os moradores, de dia e de noite. A casa está abandonada, tem sido aí a dor de cabeça para os moradores aqui do Grande Terceiro, nessa rua Rio Mutuca. Veja só, esses sete desocupados aí, não só eles, porque quando chegamos aqui, tinha outros aqui sentados aqui fora. Então, a casa é um mocó. Ela está sendo usada agora para usuários de droga. Veja só, a casa está destruída. Dentro dela, nós mostramos aí nas imagens do Evaldo, um sofá velho, a casa toda aberta. Aqui entra e sai quem quer. E claro que os moradores já chamaram a polícia várias vezes, porque a casa, ela é encontro de quem faz uso de entorpecente. Aqui é homem, mulher. O que você pensar, ficam aqui dentro dessa residência. Os herdeiros precisam vir aqui, precisam fechar a casa, cuidar da casa, mas isso já não acontece há pelo menos dois anos. São informações que obtivemos com os vizinhos, moradores aqui do bairro, justamente nessa rua. Uma placa ali em cima está... Vende-se esta casa e, enquanto não aparece esse comprador, os noiados usam a casa para isto, para ficarem aqui de boa. E pode até ser também, não só um ponto de encontro para o uso de droga, mas também para a venda. Só o maior aí é este de vermelho. Ele chama-se Thales Riquelme, tem 20 anos. Thales Riquelme, o único adulto aí, maior de idade, em relação aos sete companheiros aí, ou melhor, aos seis companheiros dele aí. Veja só que essa mulher de blusa escura aí, porque ela trabalha em uma empresa, ela é irmã do Riquelme, do Thales Riquelme. O que ela disse para ele? Essa é a vida que você quer levar? Fica muito complicado, porque também tivemos informações que a mãe dele está nos Estados Unidos, né? E ele estava aqui, nesta residência, com os amigos. Quem trabalhou comigo nessa reportagem é o Evaldo Santos, aqui do Grande Terceiro, com apoio do Elton Júnior. Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. Obrigado.